Vou colocar uma fitinha, tá bom, nele? Uma fita daquela fita adesivazinha crepe. Mas aí, como eu não tô com a fita, eu já vou pegar o pituar, tira o excesso da tinta na mão, gente, e vem esfumando, ó. Você esfuma fazendo só meia volta, não circula muito, para não preencher demais, né, acabar vazando por dentro do stencil. Então, tira o excesso, não vai com muita tinta, para não ficar todo melecado, tá bom? E aí, você vai passando, olha que simples, gente, e olha que lindo vai ficar. Esse stencil custou R$ 5,00, eu comprei numa papelaria, tá bom? Mostrando aí minha postila de rosas, que tá na promoção, de R$ 7,99, quem quiser, tá aí o zap na tela. Gente, é simples, ó, tira o excesso, lembra de tirar o excesso, pincel pituar, e você esfuma, e já fica essa belezura. Olha o final, tá vendo que lindo? Agora é só puxar aí e finalizar o restante.